Ah, quando a gente pode somar diversão com o aprendizado espírita, a gente está no céu. E o céu pode esperar. Esse é o título da peça que está em cartaz no Teatro Coríntias, domingo, 7 horas da noite, na rua São Jorge, 777. 7. Preços especiais para grupos de casas espíritas, de associações espíritas, preços muito especiais. Nós recomendamos a peça que é de autoria de um espírito, o Espírito Antônio Carlos, psicografado por Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Eu queria nesse instante repetir o telefone, que você liga antes, faz um contato para você reservar o seu lugar e também para pedir mais informações sobre preços para grupo. Diz para nós o telefone, operadora 11, Cristina Machado. Então, é 2819-9130 e tem o celular 9, código 11 também, 99249-5544. Muito bem, eu sempre falo, viu Cristina, liga, se informa, reserva o lugar. Porque já aconteceu comigo de assistir uma peça espírita, eu chego lá, não tem lugar. Então, é bom a gente ligar. É verdade. Temos mais algumas fotos que a produção do programa separou. Conta para nós aí, essa turma. Então, aquele de camisa azul é o Flávio Almeida. Flávio Almeida. Isso. A de vestido azul com umas estampas lá, umas flores, é a Érica Carolina. A Érica faz que papel? Então, a Érica faz o papel da irmã do Pedro e ela faz o papel também de um dos mentores espirituais. Ela também aparece como na cena dos mentores. Tem o Bruno, novamente, o Bruno Previato, a Joana d'Arc, Cláudio Domingos, que é o protagonista. O Cláudio é o Pedro. Isso, que é o Pedro. O protagonista é o personagem principal. Aliás, eu preciso dizer, o Cláudio é profissional. É. A expressão, o tom de voz, ele já esteve aqui conosco. Ah, é verdade. Muito bom. Manda um abração para ele. Obrigada. Ele é muito bom mesmo. E a menina ali, é a Flávia, ela faz a filha do Pedro. Ela aparece lá de travesseirinho na barriga, é isso? Ela é uma graça. É. Ela está grávida. Ela é uma fofa. Tem a Renata Pena e o Robert, que eu sou fã zoca dele, que ele é muito bom mesmo. Verdade mesmo. Ele é maravilhoso. Você é fã de todo mundo, Cristina. Vamos aí, mais uma foto. Olha aí, esses dois aí, sozinhos no palco. Conta para nós essa cena aí, o que está acontecendo. Essa cena é o Pedro recebendo a notícia do médico, que é o doutor Édio, recebendo a notícia sobre o filho dele e tal. Ah, entendi. É aquela cena em que ele recebe a notícia que o filho já está... Isso, terminal. Tem fase terminal. Isso. E o médico passa, eu me lembro dessa cena, ele passa com, digamos assim, com carinho, com até... Isso. Mas é uma notícia chocante para um pai receber a notícia que o filho vai desencarnar. E o Pedro se abala ali. Se abala totalmente. É muito emocionante esse espetáculo nosso. Vamos lá. Bom, aí... São os três espíritos. Isso. Conta para nós, repete os atores, o nome dos atores. Nossa homenagem, é esse cast, é esse elenco aí sensacional. Bruno Previato, Joana Dark, Robert Melo, Érica Caroline, Cláudio Domingos, Flávia Servidoni... Aí já está falando todo mundo. Isso. E Renata Pena. Muito bem. Falei todo mundo, né? Falou todo mundo. Flávia Almeida. Conta para nós agora os efeitos, a iluminação. Porque a gente fala em teatro e a gente vai ao teatro e a gente nem imagina o trabalho que está a fazer teatro. E teatro é ao vivo, não é? Como nós estamos fazendo ao vivo aqui a televisão, teatro também. Só que teatro é muita gente em cena, é música, é iluminação, é fumaça, é muito espiritual, troca de roupa. Quem faz a iluminação? Então, a iluminação é feita pelo Wagner. Ai, não vou me lembrar o sobrenome deles, Adinho. Não, o Wagner. Mas tudo bem. É feita pelo Wagner, a sonoplastia Anderson, direção Milton Merlucci, adaptação Milton Merlucci também, produção Cristina Machado e o livro é da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, que eu amo, de autoria dela eu amo. Do Espírito Antônio Carlos. Isso, do Espírito Antônio Carlos. No caso, a Vera é a médium que psicografou. E eu amo os livros dela, nossa, muito bom. Conta para nós por que escolheram essa peça, Cristina. Essa peça, eu digo, o livro, a adaptação. Ah, e sabe o que eu acho? A gente lê vários livros, mas eu acho que o livro nos escolhe, eu acho que a obra nos escolhe, não somos nós que escolhemos, porque bateu no céu, pode esperar e foi. Você precisa ler um livro, aí eu vou sugerir. Alma de Mulher em Corpo de Homem. Ah, é? O livro é interessante, é, irmão, mas eu não sei por que que eu preciso ler. Você vai conhecer o autor do livro. Está diante dele. É verdade. É só uma sugestão. Ah, que bom. Vou ler, sim. Ao céu pode esperar, é imbatível. É muito bom. Não, mas eu vou ler, com certeza. Acho que você presenteou uma das atrizes, a Joana Dark, com esse livro, né? Vou presentear você também. Ah, que maravilha. Obrigada. Diz uma coisa, quando a peça começa, você fica em oração, porque é tanta coisa, tantos detalhes. Exatamente. Ah, a gente se concentra totalmente, né? Para ver, assim, as falhas, corrigir o que tem que ser corrigido, né? E, olha, mas tem agradado, graças a Deus, tem agradado bastante. Tendo a casa lotada ou não, o público sai satisfeito, graças a Deus, que a gente tem essa preocupação em fazer a coisa da melhor maneira possível, né? E eu fiquei feliz em saber que vocês pretendem continuar a peça indo para outra cidade. Isso. E outras cidades e centros espíritas que desejarem entrar em contato com você para tentar exibir a peça? Como é que funciona? Então, é pelo mesmo telefone, 2819-930. Operadora 11, devagarzinho. Isso. Operadora 11. Eu sou muito acelerada. Operadora 11. Isso. 2819-9130 ou 11-9249-5544. Nós já recebemos convite para o Rio Grande do Sul, a cidade é Santa Maria e São Borja. Já vamos para a Posto de Caldas e São Carlos. Estão passeando boi, então. A peça realmente desperta interesse. Pergunta. Quantas pessoas compõem a peça? Até para que quem deseja convidá-los possa ter uma ideia. Quantas pessoas? Entre os profissionais, atores. Uma ótima sua pergunta. Porque no total, em viagem, vão de 11 a 12 pessoas. Certo. Então, isso também, as pessoas que estão contratando têm que saber, porque é uma despesa, de qualquer forma. Viajam mais ou menos de 11 a 12 pessoas. Entendi. Então, é hospedagem, alimentação. Isso, isso mesmo. E é por um determinado período, já é contratada. Isso. A gente é contratado para uma ou duas apresentações, depende da cidade. Por exemplo, Santa Maria são duas apresentações, São Borja uma. Depende da cidade, se é grande ou pequena. Você sabe que o nosso programa vai até São Borja, vai até Santa Maria, vai até Londres também. Eu quero mandar um grande abraço aos nossos amigos do Rio Grande do Sul, que vivem mandando e-mail para nós, dando sugestões, fazendo aí comentários. Grande abraço aos meus amigos do Sul, do Paraná, do Rio Grande do Sul, da cidade de Porto Alegre, de Londrina, de Curitiba, de Florianópolis. Olha, gente, se eu pudesse, eu estava por aí. Mas tenham certeza que vocês estão em nosso coração. E o céu não pode esperar. Logo, logo, a peça está lá. Está lá. Posso fazer um agradecimento, já que você está falando do Rio Grande do Sul? Claro. Então, eu gostaria de agradecer o Jorge Brandão, que é o empresário que está nos contratando para nos apresentar lá em Santa Maria e São Borja, em setembro. Muito bem. Cristina Machado, produtora teatral da peça O Céu Pode Esperar, no Teatro Corinthians, sábado, sábado não, domingo. Não, domingo, 19 horas. Domingo, sábado não, domingo. Domingo, sete horas da noite, rua São Jorge, 777. Leve ao elenco da peça, que você aqui é representando no programa, o nosso grande abraço. Obrigada. Nossos parabéns por esse trabalho honesto, profissional, que eleva a nossa alma com momentos também de muita alegria, de muita hilariedade. Olha, eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço aos outros, porque me torna uma pessoa má. Muita paz e até o próximo programa. Muita paz e até o próximo programa.